Item 17, processos 48500-0031-43-2005-83 e 48500-0087-2011-2013 e 0072-14-2010-82. Aperfeiçoamento dos capítulos 2 e 3 do título 2 da norma de organização 001, anexo da resolução nº 273-2007, que tratam sobre audiências e consultas públicas, bem como dos artigos 14 e 49 da mesma norma discutido no âmbito da audiência pública nº 40-2011. Relator e diretor Edvaldo Alves de Santana. Para esse caso está prevista uma apresentação técnica da SMA. Espero que o pessoal esteja chegando. Se não chegar, talvez no voto tenha elementos suficientes para as devidas explicações. Em 5 de 7 de 2011, foi aprovado pela diretoria a instalação de audiência pública com prazo de recebimento de contribuições entre 8 de 7 e 6 de 8 de 2011. Em 25 de 10, a Procuradoria emitiu nota técnica 12, em que sugere a alteração do artigo 14 da resolução normativa 273-2007. Em 17 de 2, pela nota técnica 21, conjunto SMA, SGE, SRI e ACI, foram analisadas as contribuições recebidas no âmbito da referida audiência pública. Em 12 de 3 de 2012, a SMA emitiu nota técnica 56, onde apresenta sugestão de aperfeiçoamento do artigo 47 da resolução normativa 273-2007. A mesma coisa fez a SGE em 10 de 4 de 2012, que apresenta sugestão de alteração do artigo 49 da mesma resolução. É o relatório. Apresentação, o Alex, mesmo que ele. A versão que ele mandou para mim era bem curta, não sei se depois ele incrementou por aí. Só para fazer mais rápido, aproveitar, colaborar. Senhores diretores, boa noite. Trata-se das alterações na norma de organização ANEL 001, que dispõe sobre os procedimentos para o funcionamento, a ordem dos trabalhos e os processos decisórios na ANEL, que foi aprovada pela resolução 273. Essa é uma ação conjunta de diversas áreas, entre elas a Procuradoria e a Secretaria-Geral, que já tem assento à mesa, a CI e a SRI e a própria SMA. E o objetivo básico é providenciar ajustes para simplificar o processo administrativo e para tornar mais dinâmicos os processos de consulta e audiência pública. No total, nós recebemos mais de 60 contribuições de nove instituições, entre elas diversas concessionárias, o IDEC, o PROCON e o Ministério da Fazenda. Em suma, as principais alterações são as que seguem. Primeiro, a possibilidade de extinção de um processo, quando exaurida sua finalidade ou seu objeto se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente, por decisão monocrática ou do diretor-geral ou do diretor-relator, observada a possibilidade de agravo no prazo de 10 dias. Essa é uma alteração no artigo 14, para simplificar os procedimentos processuais. Na sequência, foi proposta uma simplificação e esclarecimento dos conceitos de audiência e consulta pública, tornando mais claro o caráter preliminar dessa última, ou seja, deixando mais claro que consulta pública é um instrumento tipicamente da superintendência na ANEL e a audiência pública é um instrumento da diretoria colegiada. Também há uma previsão da avaliação de impacto regulatório na proposta de audiência pública, ainda colocado como sempre que possível e pertinente, porque esse é um instrumento que está sendo avaliado pela própria ANEL, mas nós já temos algumas audiências públicas que contam com esse instrumento e ele é muito interessante para discussão com a sociedade. Também foi proposta a simplificação dos procedimentos operacionais das audiências e consultas públicas, permitindo uma maior flexibilidade quanto à definição e divulgação do local da reunião presencial. Isso deve ser feito no mínimo com 10 dias de antecedência para viabilizar a comunicação com a sociedade. Também da participação do diretor-relator, que poderia então designar um substituto a ele para a participação em especial na reunião presencial e também para promover algumas alterações pontuais na organização da sessão presencial ou da reunião presencial de forma monocrática. Por exemplo, alterar a data, alterar o local e a hora sem precisar voltar a uma reunião colegiada. E também para aumentar o período de contribuições. Como diminuir o período de contribuições seria uma medida restritiva à participação pública, ela permanece sendo uma competência da diretoria colegiada. Também foi incluída a possibilidade de reuniões presenciais com grupos específicos, a critério do diretor-relator, para aprofundamento de discussões. Por exemplo, um caso muito técnico que demande um debate com algum grupo especializado para aprofundar o debate de um tema. Também passa a constar expressamente na norma o tratamento isonômico para distribuidoras e conselhos de consumidores, em especial durante as reuniões presenciais referentes às reuniões, revisões tarifárias periódicas, mesmo período de tempo destinado a ambos. O período de contribuições passa a ser de, no mínimo, 30 dias, via de regra. Não havia essa previsão mínima. E há uma busca de várias instituições para que esse período mínimo seja razoável para permitir a discussão com a sociedade. Entendemos que o mínimo deveria ser 30 dias, mas em casos justificados, e existem esses casos, por exemplo, alguns leilões, esse período poderia ser diminuído desde que devidamente justificado para até 10 dias. Anteriormente esse prazo era 8. E sabemos que isso vai ficar um pouco apertado em alguns casos. Deve ser apresentada também, colocado pela ANEL, a apresentação do tema e os fundamentos da proposta em uma linguagem coloquial, mais simples, se possível, naturalmente, para evitar um tratamento muito técnico a algumas questões que impeçam a participação do cidadão comum como contribuinte. Também há... No sentido do tempo destinado. Hoje é 20 minutos para a concessionária, 20 minutos para o conselho de consumidores. Foi colocado que deve ser isonômico, porque se por algum motivo for 15 para um, 15 para o outro. Na sequência, a análise das contribuições recebidas agora deve ser publicada até o dia da divulgação da pauta da reunião pública da diretoria em que o assunto esteja inscrito para deliberação. Isso é para viabilizar que as pessoas saibam qual foi a análise da sua contribuição e que possam vir aqui, por exemplo, em uma reunião como essa, se manifestar a respeito dessa contribuição e dessa análise. Também há uma previsão de incorporação de efeito suspensivo automático nos recursos de consumidores referentes às condições gerais de fornecimento. Isso para facilitar e viabilizar um trâmite mais sério dos processos relacionados a consumidores e concessionários. E também, para dar celeridade processual, atribui-se à SGE, Secretaria-Geral, a possibilidade de reivindicar autos após esgotado o prazo para exercício do juízo de reconsideração, para que esse juízo de reconsideração não seja por tempo indefinido. Em suma, as considerações que tínhamos sobre a proposta em pauta. Obrigado. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria reitera as conclusões da nota técnica 12-2011, ressaltando que as alterações propostas visam atender ao princípio da celeridade processual. O voto consta exatamente do mesmo objeto da apresentação do Alex. Acho que deu para perceber que as mudanças principais estão associadas aos procedimentos de consulta e audiência pública. Apenas duas, que é a primeira da apresentação dele, que foi uma reivindicação da Procuradoria. E a última, que é a da SGE, que nada tem a ver com a audiência pública. Eu acho que tinha uma, de todas, uma reivindicação geral, que quase todas as audiências públicas que eu vi, especialmente os assuntos mais técnicos, que as pessoas não ficavam sabendo, antes da reunião da diretoria, que ia aprovar, o resultado, se foi ou não acatado a contribuição. Agora, isso é uma pressão contra as próprias áreas técnicas, mas assim que o processo vier para a pauta, já tem que estar disponível aquele anexo da nota técnica que trata das contribuições. Portanto, como aqui o voto está igual ao que foi apresentado pelo Alex, eu vou direto para o dispositivo. Qualquer coisa na fase de discussão a gente pode apresentar. Diante do exposto, considerando o resultado da P040 e o que consta dos processos 48500-00-3143-2005-3087-20123-7214-2010-2012, voto pela aprovação dos aprovações da resolução 273, de 10 de julho de 2007, conforme minuta anexa. Aqui a proposta, eu esqueci, mas a pessoa que conhece muito a resolução 273, é o Romário, que deu importantes contribuições. E no final de semana para cá, teve uma outra pessoa que também deu o Romário. Quem? Ah, o Márcio também deu algumas contribuições de ontem para cá. Aliás, uma delas, ele não tinha entendido bem o espírito, ele queria que a redução do prazo de contribuições também fosse objeto de decisão monocrática. Eu falei, não, aí não. Aumentar até pode, mas diminuir tem que trazer sempre para a diretoria. Mas é que ele não tinha entendido. Depois que ele entendeu, ele viu que estava correto. Então é esse o voto. Em discussão? Eu tenho só duas pequenas dúvidas e um comentário. A primeira dúvida, o ato aqui não está anexo, mas só confirmar se eu entendi correto o comentário que foi feito ontem na prévia. A distinção entre audiência pública e consulta pública, fica claro que a consulta pública no âmbito da superintendência, e mesmo que uma matéria tenha passado consulta pública, evidentemente ela não substitui a audiência pública. O outro é a questão da designar, quer dizer, o diretor, relator, poderá designar substituto. E tem uma... quem ele pode designar? Ou qualquer uma pessoa? Não, um superintendente ou um assessor dele. Isso é para audiência presencial. Para audiência presencial. Agora chama reunião presencial. Reunião presencial. Eu como diretor, ouvidor, jamais vou esquecer do termo. Mas é um superintendente ou um assessor do diretor. Não pode ser qualquer pessoa. E por último, o comentário que você até já fez, já reforçou... Obviamente um outro diretor. Hein? Obviamente um outro diretor. Eu acho que isso pode, não precisaria estar previsto? Ah, ok. Hoje, na verdade, já pode. Um ponto importante, isso é inclusive para a sessão presencial de audiência pública oriundo de processo tarifário? Edvaldo. Qualquer audiência pública, qualquer audiência pública, ou seja, o tarifário também está... Qualquer sessão presencial, é. Esse cenário, ok. E o comentário é isso que já foi falado com relação a nossas contribuições. Porque isso não é fácil. Então, se nós estamos colocando o regulamento, precisamos ter consciência que precisamos fazer. Porque senão aí qualquer um pode até questionar o próprio processo de decisão. Então, eu concordo integralmente com a ideia, com mérito, mas eu quero dizer o seguinte, precisa ter consciência, principalmente as áreas que lidam mais com essa questão. Por exemplo, a SRE, no processo tarifário, há uma concentração muito grande da revisão tarifária. E aí ele precisa, então, fazer. Porque, normalmente, a revisão, diferente de outros regulamentos, ela tem uma data fatal. Tem que acontecer. Então, se até o dia da deliberação não tiver esse material, aí vai ficar prejudicado o material, porque vai ter que deliberar. Eu só estou fazendo esse comentário, porque eu imagino que isso foi debatido, mas é um desafio isso. É. E a área, assim, teoricamente, que seria mais pressionada seria a SRE, mas no processo agora de... Outras também... A maioria já está conseguindo cumprir esse prazo. Mas no próprio processo agora da metodologia de revisão das tarifas, a SRE foi exemplar. Bem antes de a gente colocar aqui na pauta, já tinha a análise das contribuições disponível para todo mundo. Entendeu? Mas eu sei que no processo de revisão de cada empresa isso não é tão simples. É. Acho que se consegue, mas você está certo. É só reforçar essa responsabilidade que, de alguma forma, as áreas passam a ter uma incumbência que é importantíssima. Eu concordo, nós temos que buscar isso. O que eu tinha dúvida era se deveríamos buscar isso como uma diretriz, como uma coisa a ser alcançada, ou se deveríamos colocar uma forma mais impositiva na norma, como fizemos. É só essa dúvida que eu tinha, porque aquela história, se colocamos, vamos cumprir, né? Eu, particularmente, não vou cobrar isso. A sua direção distribuída mesmo, são 577. Hein? Aquela sua hoje de... 577. A 414, por exemplo. Foi colocada antes essa da microgeração distribuída? Não sei. Não sei. Era um bom teste, né? É provável que sim, porque essa já está praticamente pronta já há algum tempo, né? Que nós disponibilizamos no minuto de resolução. É provável que sim. Mas, volto a dizer, eu não discordo nem um pouquinho do que está se propondo, não. Então, estou reforçando essa importância que, talvez haja, a SMA talvez possa fazer isso, uma maior divulgação junto às áreas, um trabalho de divulgação e de conscientização das áreas para, de fato, passar a praticar isso que estamos aqui colocando na norma, né? Mas, se bem que, Romil, essa questão da análise das condições está disponibilizada quando for liberada a pauta, não é isso? A maioria das vezes a gente já está disponibilizando não só o relatório, como também a minuta do ato, né? Acho que a maioria, praticamente todos nós já agimos assim ao pautar na sexta-feira. A gente já também disponibiliza no nosso sítio na internet a minuta do ato que vai ser julgado, todos são oriundos de audiência pública. Eu sempre estou procedendo assim, acredito que todos nós aqui no colegiado já estamos atuando assim. Mas essa é mais fácil, né? Porque dependendo do processo... É isso que eu ia comentar isso, porque, na verdade, o outro lá, às vezes você pega um bloco lá, por exemplo, de contribuições e tal, trata daquele assunto e coloca. Agora, você vai ter que responder uma a uma, né? Ou seja, de por que é que não aceitou ou aceitou. Já vamos inaugurar essa com a do doutor Julião aí, né? Não, não é você, necessariamente, né? Ou é? Essa que a deliberamos ainda há pouco, né? Não, mas está bom. Eu acho que foi um... Acho que, sem dúvida, foram avanços importantes. Eu concordo. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente tem decidido pela aprovação do tomoramento da resolução 273 de 10 de junho de 2007, conforme... Voto com o relator.